Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu tenho feito algumas perguntas sobre a questão do nosso caráter cristão. Em 2022, 31% dos evangélicos votaram no Lula, mesmo sabendo quem ele era. E a grande pergunta é, por que fizeram isso? Não que Bolsonaro seja um representante, alguém que quando apareceu, numa luz desceu do céu, com a forma de uma pomba e disse, eis aqui o meu ungido. Mas o Lula, o Lula nós sabemos quem ele é e o que ele quer. Ele é um grande defensor da família bíblica, não é isso? Ele é um lutador contra o aborto, ele é contra a família homossexual. Nossa, ele é um homem muito íntegro. E por isso, somente 31% de evangélicos votaram nele. Você é evangélico? Você votou no Lula?